Fala galera, aqui quem fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje como sempre né, eu vou comentar algumas novidades e notícias bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom, hoje é o novo dia do evento de Natal, então deixe nos comentários qual presente você abriu hoje Eu consegui essa asa delta rara chamada Embrulho de Pinheiro E muito obrigado Operações Natalinas, finalmente um presente que não foi enviado pelo Rodolfo, tá ligado? Valeu Operações, tamo junto E hoje a arma que voltou do cofre por apenas 24 horas foi a pistola dupla Então se você gosta da arma, aproveite hoje enquanto ela se encontra disponível E o modo que voltou hoje por um dia também foi o modo tiradores de elite da playlist de duplas Apenas atiradores de elite Prepare a mira e conquiste a vitória royale nesse modo por tempo limitado apenas para atiradores de elite Então o famoso modo sniper voltou hoje para você poder aproveitar também E hoje é claro né, também lançou um outro desafio do evento Que é para você dançar na frente de árvores festivas em diferentes pontos denominados Em cinco pontos denominados diferentes Então eu estou mostrando na tela a vocês os locais do mapa que tem nome e que tem uma árvore de natal É só você dançar na frente delas, elas são bem grandes, tá bem fácil você encontrar Que você completa o desafio muito de boas E completando o desafio você consegue nessa conta de graça um emoticon em comum Chamada Galice né, que no caso é um casaco natalino E rapaziada ontem de noite finalmente lançou o pacote das lendas polares Como já tinha comentado no canal tem quatro skins no pacote Três skins de gelo do Monstro Katos, do Peixoto e de Operações Natalinas E também a skin do Elfo Além da mochila do Elfo, mochila do Monstro Katos e o gesto embutido aí da skin do Katos também E um detalhe, o pacote custa 77 reais E se você já tem o Elfo né, como eu já tinha comentado no canal Você pode comprar o pacote pelo mesmo preço que você consegue na sua conta como reembolso 1200 V-Bucks, ok? E um detalhe mano, é que eu não sei se o Elfo vai voltar na loja de itens Pra você poder comprar por 1200 V-Bucks Como eu já tinha comentado, eu acho que essa é uma estratégia da Epic Games Pra conseguir mais dinheiro, já que o Elfo não voltava um bom tempo na loja Então muita gente tá ansiosa pra comprar ele E pelo jeito ele só vai estar disponível nesse pacote que custa 77 reais Tipo assim, o pacote em si na minha opinião vale bastante a pena Já que são quatro skins, por um preço bem justo até, tá ligado? Só que como eu disse, eu não sei se o Elfo vai voltar na loja vendido separadamente por 1200 V-Bucks E isso né, só o tempo dirá a resposta pra gente Então se você tá esperando comprar o Elfo na loja, eu não tenho confirmação pra vocês O que resta mesmo é esperar pra ver se de fato ele vai voltar na loja de itens, ok? E galera, não sei se vocês perceberam, mas hoje de manhã terminou o evento do Star Wars Então se você não tinha completado todos os desafios e pegadas e recompensas gratuitas Agora você não terá mais essa chance E eu percebi que muitas pessoas estavam reclamando dos Sabres de Luz Estavam pedindo, né, que eles saíssem logo do jogo e também os Stormtroopers Só que um detalhe, o evento terminou hoje de manhã E logo depois eu joguei uma partida e isso ainda se encontra no jogo Eu encontrei um Sabre de Luz e o Stormtroopers ainda está no mapa do jogo também, tá ligado? Só que sim, é muito provável que isso vai ser do jogo muito em breve Então se você gosta de usar o Sabre de Luz Aproveite os últimos momentos em que ele se encontra ainda disponível aí dentro do jogo, ok? E bom, mas eu quero comentar agora a respeito de duas teorias Que eu achei muito, muito interessantes Uma das teorias é a sobre a infecção das skins Como eu já tinha comentado no canal na última atualização A skin do Bola 8, né, que é uma skin do passe e batalha Foi infectada, vou dizer assim Quando você coloca, né, o estilo dela da cor branca Como dá pra ver, ela fica totalmente diferente Com uma cor preta com alguns detalhes em vermelho, tá ligado? Parece mesmo que ela está infectada E de acordo com algumas teorias postadas lá no Reddit Algumas outras skins do passe dessa temporada Também vão ser infectadas ao longo das próximas semanas Que esse é o início da história do jogo desse capítulo 2 Porque já se passaram dois meses de temporada até agora Nada aconteceu, tá ligado? E o fim da temporada vai ser logo em fevereiro Então eu acho que agora sim, né, vai começar a história do jogo nessa season E eu acho que sim, tem uma grande possibilidade De outras skins do passe serem infectadas também Assim como a skin do Bola 8, né, ficar com uma cor preta Com alguns detalhes em vermelho Claro que não é nada confirmado, é apenas uma teoria Então deixe nos comentários a sua teoria também Respeito da história do jogo nessa temporada Se você acha, né, que tem alguma coisa Ver a infecção das skins ou não Eu quero saber aí as opiniões de vocês também E bom, outra teoria que eu achei muito interessante É sobre a possível volta do Rei do Gelo Todo mundo sabe que no ano passado, no mês de dezembro Foi lançada a sétima temporada Com o Rei do Gelo, né, sendo o principal personagem daquela época Ele até participou de um evento ao vivo, né, um bom tempo atrás Então eles tinham colocado Neve no mapa, né, fizeram o Rei do Gelo Sendo o principal personagem E agora que a Neve, né, está voltando no mapa Será que o Rei do Gelo vai voltar também? Porque olhem só, mano Quando você entra lá no chalé O chalé lá do Quebranoses Você vai encontrar em cima da lareira Uma peça do Rei, né, uma peça de xadrez Claro que isso pode não indicar nada Mas outro detalhe bem interessante É sobre aquele novo estilo da cor roxa Da skin da Medicina Que é desse passe de batalha Esse novo estilo dela Você vai poder liberar apenas aí das próximas semanas Quando os desafios da prorrogação forem lançados Mas, manos, prestem atenção no símbolo da roupa da personagem Esse símbolo lembra demais O símbolo do Rei do Gelo Que fica no escudo dele E eu também antigamente no mapa, né Naquele castelo que tinha no jogo Só que, manos, o símbolo não é totalmente igual Mas é muito, muito parecido Então, será que a Epic Games já colocou Uma peça de xadrez, né O Rei, no caso, lá no chalé Pra indicar a volta do Rei do Gelo Na história do jogo nessa temporada? Se, de fato, isso acontecesse Seria uma parada muito inteligente por parte deles Mas, é claro, não é nada confirmado Apenas uma teoria também E eu achei uma parada bem interessante Pra trazer pra vocês E eu acredito que isso não vai acontecer, né Mesmo assim, deixe nos comentários Se você acha mesmo que o Rei do Gelo Pode voltar no jogo Na história, nessa temporada Ou não, ok? E agora, trocando um pouco de assunto Manos, eu quero falar sobre uma atitude Muito linda Por parte da Twitch TV Eu acho que muitos de vocês conhecem O streamer Dr. Lupo É um streamer muito famoso E direto ele faz live na Twitch Arrecadando dinheiro pra caridade, tá ligado? Então, tudo que ele consegue De doação dos Ears e tudo mais Ele doou pra uma certa instituição E, tipo assim Na sua última live, né Que ele tava arrecadando pra caridade A Twitch doou pra ele Nada mais e nada menos Do que um milhão de dólares É sério E ele quase chorou, né Foi uma reação muito da hora Enfim Olhem só esse clipe aí Retirado da live dele recentemente It's attached to my headphone cable Fine Bro, are you kidding me? What's that? Are y'all for real? I mean, it's signed by John Twitch himself So, yes, of course A milhão de dólares for St. Jude Sinceramente, não precisa nem entender inglês, né Pra saber o que ele sentiu ali na hora Porque o cara quase chorou Ele ficou muito emocionado E, de fato Foi uma parada muito linda E, tipo Lá em cima, na barrinha, né Da tela Dava pra ver O que ele já tinha arrecadado E a Twitch doou um milhão Ele conseguiu, né Atingir a meta Que ele tava querendo atingir Então, parabéns Twitch Parabéns Dr. Lupo também Foi uma parada muito da hora E a comunidade gostou bastante também Por isso Eu achei legal trazer aqui nesse vídeo Para vocês E, por fim, gurizada O último assunto que eu separei aqui É sobre esse vídeo postado lá no Reddit Pelo usuário chamado Olsi Tipo assim Ele mostra um clipe de uma live de um streamer Que ele tava jogando campeonato Inter Royale Que aconteceu nesse final de semana E, no final da partida Ele encontrou muitos peixes E ele ficou vivo dentro da tempestade Muito tempo só por conta dos peixes Porque, tipo assim No final das partidas A civisone tá muito pequena E a tempestade causa muito dano Só que os peixes tem uma vantagem Que eles dão muita vida Em apenas um segundo, tá ligado Eu até já comentei sobre isso no canal Que os peixes são muito apelões No final das partidas Então, nesse clipe Ele mostra o cara Ficou muito tempo vivo Dentro da tempestade Só por conta dos peixes Olhem só esse vídeo aí 16 alive I just gotta go with a lot of fish We're gonna win We're gonna win Oh, this clip is gonna blow up I don't even I'm not even gonna post it 72's gonna post this And it's gonna blow up Holy He's got 12 fish He's got 12 fish Eliminating people With a freaking harpoon on edge How long has he been in zone for? He's just in a tower Sizz is still railing people in zone though Oh my gosh And he's lasering people in high ground This don't bring away Takes down MT He's gonna keep getting these ploppers off though He's gonna win this 72 wins this Holy crap There's no way he's done this He's been learning from EMAD The ultimate fish play Oh my gosh He's out EMAD And EMAD He's on high ground He's still got 5 fish left He literally hasn't stepped into storm He could easily just walk forward into storm And he just hasn't He doesn't need to He's just staying out here forever He's still got 4 fish to go Sizz goes down Doesn't care 72 gets the floppy There's no way he pulls this off He's still got 2 fish left Is he even gonna try and get into zone? Oh my god He's not even trying to get in Why did he not even try to get in? He could pull this off He needs an Olympus Siphon Oh my gosh Nooo He could've actually pulled that off Bom, você deve estar se perguntando Por que diabos Ele ficou dentro da tempestade E depois no final acabou morrendo, né? Tipo assim Ele tava zoando na live Tá apenas zoando com os viewers e tudo mais Ele não tava jogando super sério Porque de fato Ele poderia vencer a partida muito de boa Só por conta dos peixes Como deu pra ver Ele ficou muito tempo vivo Dentro da tempestade E eu queria mostrar esse vídeo pra vocês Justamente por conta disso Se você gosta de jogar modo competitivo Fique ligado Que os peixes no final das partidas São de fato muito apelões mesmo, né? Como deu pra ver nesse clipe aí Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou das duas teorias Que eu comentei no vídeo Sobre outras skins, né? Serem infectadas também, né? Assim como a skin do Bola 8 Que pode fazer parte da história Dessa temporada E também a teoria da possível volta Do Rei do Gelo E enfim, né? Comente a sua opinião sobre isso E se você gostou do vídeo, manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande pro amigo Senna Que adora saber das notícias E novidades Para lhe deixar nos comentários A opinião dele também Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui